E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, do canal Padial Jiu-Jitsu, o maior canal especializado em história do jiu-jitsu do Brasil. E para me ajudar, tem vários historiadores, mas esse aqui é o meu melhor parceiro, o Fábio Kutakal, um gigante da história do jiu-jitsu mundial e brasileiro, obviamente. E como eu estou dizendo desses vários vídeos de final do ano, mais um grande presente que 2020 trouxe para a gente, porque muito trabalho, não tem esse negócio de dificuldade, a gente vai para cima mesmo e estamos realizando grandes feitos aqui no canal em 2020. Então, vamos dizer assim, para encerrar o ano, mais um mestre, Joy Moreira. Está dando esse prazer aqui de conceder uma entrevista para nós. Então, vamos lá, Fábio, dá a sua saudação aí e vamos já para a primeira pergunta. Obrigado, Sandro, mais uma vez por estar aqui no canal Padial Jiu-Jitsu. Pedir para o pessoal curtir, se inscrever no canal para dar essa força aí para a gente, usando continuar com esse trabalho que ele tem feito de resgatar a história do jiu-jitsu. E a gente traz aqui um personagem que foi ativo nesse momento de consolidar o jiu-jitsu nos Estados Unidos. Na minha opinião, o mestre Joy Moreira foi um dos personagens mais importantes para consolidar o jiu-jitsu esportivo nos Estados Unidos, que foi a porta de entrada para o mundo. Quer dizer, o jiu-jitsu sendo aceito nos Estados Unidos, um dos países mais ricos do mundo, obviamente que seria claro que o restante do mundo reconheceria o jiu-jitsu do Brasil. Eu queria começar dando as boas-vindas para o mestre, agradecendo a presença dele aqui, e já começar perguntando, aquela pergunta até meio óbvia, quando que ele começou a ter o primeiro contato com as artes marciais? Bem-vindo, mestre. Primeiro, eu queria agradecer de estar junto com vocês aí nesse canal maravilhoso, que eu tenho assistido bastante. Isso não só ajuda o jiu-jitsu a crescer, mas ajuda principalmente para essa garotada que tem a mente curta, só olha dele para frente, não esquece do passado, e vocês não deixam isso acontecer, né? Eu comecei o jiu-jitsu, eu tinha cinco anos de idade, isso há 55 anos, não o jiu-jitsu, né? Sentir o cheiro do tatame. Eu comecei no judô primeiro. Aí do judô, eu fui para o jiu-jitsu, né? Eu tinha cinco anos de idade, e a aula seguinte era a aula de jiu-jitsu, que o meu irmão mais velho fazia, e ele me levava para a aula de criança, que era de judô, e a aula seguinte era de jiu-jitsu, eu tinha que esperar ele. Então eu já estava aprendendo do jeito mais casca-grossa que existe, né? Apanhando já dos mais velhos, sendo o bully deles, e foi, e dali em diante, estou aí com 60 anos, ainda continuo firme e forte dentro do tatame. Mestre, essa formação de judô e jiu-jitsu, na minha opinião, é uma das mais poderosas que tem, né? E geralmente quando a gente pega aqui dos entrevistados que dão esse depoimento de uma base sólida no judô, realmente eles se tornam grandes atletas do jiu-jitsu depois, né? Que vêm aí treinar o jiu-jitsu e tal. Prolonga um pouquinho mais essa história do judô, e também depois emendando, quem foi o seu primeiro mestre de jiu-jitsu? Eu posso... A primeira vez que eu comecei a sentir o jiu-jitsu, foi com... Não era meu mestre, era mestre do meu irmão, mas eu tinha que estar no tatame esperando ele. Era o Maurício Lacerda. Ele era um... Da muita velha guarda mesmo. Ele era preparador físico, né? Foi do time do Fluminense, foi do time do Bangu. E era um cara muito forte, muito bom de jiu-jitsu. Jiu-jitsu naquela época era mais defesa pessoal, era mais briga de rua, né? E os meus primeiros passos foram com ele. E depois de dois anos, o meu irmão me levou lá para a Academia do Carson, onde o professor era o Mário Cupertino e o Pinduca, que dava aula para as crianças. Eu fiquei lá por mais ou menos seis meses, e eu fui convidado pelo Wilson Grace, que tinha academia na Siqueira Campos, que era perto do Carson. para ele fazer um programa comigo. Para mim ser professor, já estava com oito anos de idade, e só tinha que estudar e ir para a academia dele, para aprender o jiu-jitsu, para depois ensinar, né? E para mim era coisa maravilhosa. Eu podia ter um negócio melhor, né? Eu ia para a escola, saía da escola, ia para casa, almoçava, e o meu irmão me levava direto para lá, ficava cinco horas direto. E mais tarde, com quem eu considero que foi o meu professor mesmo, né? Foi o Francisco Mansur. Eu já com a idade já de nove, dez anos, o meu irmão me levava lá duas vezes por semana, depois do treino do Wilson. E eu tinha dois treinos de judô também, que era a segunda e quarta, e com o Mestre Mansur era terça e quinta. Com o Wilson era todo dia das três às sete. E segunda parte, sexta, depois de 12 a 13 anos, eu comecei a treinar com o Jorge Medir, judô também. O treino começava às cinco e meia da manhã e até seis e meia, antes de eu ir para a escola. Então, era o tempo todo, escola, tatame, casa, escola, tatame, casa, e até hoje a minha vida continua sendo isso, né? Agora, Mestre, me permita dizer que essa formação aí é incrível. Eu não sabia dessas pessoas todas, porque o Rei Wilson é um grande especialista em defesa pessoal, né? Excelente. O grande Mestre Mansur veio do judô, né? Ele sempre contou isso, que ele era, acho que já faixa preta, quando ele entrou lá no Hélio, né? Não sei se preta, mas tinha um histórico grande no judô. E o Medir, também, outro grande, passou um bom período no Japão, né? Treinou no Japão. Inclusive, ele me levou, me mandou para o Japão, né? Para ficar com o Isao Kano, na minha idade de 20 para 21. Morei lá no Japão um ano com o Isao Kano, treinando na Academia Terry. E foi uma coisa maravilhosa também, foi uma experiência de vida muito boa para mim, que hoje eu agradeço muito ter passado pela essa experiência, né? Na época, eu era menino, tinha 20 anos, conhecendo o lado mais para namorar, essas coisas. De repente, por me mandar para o Japão, era só treino, 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 não tinha namorada, não tinha nada. Mas hoje, aí esse treino de muitos anos atrás, né? Hoje me fortalece muito as dificuldades que a vida me deu. Graças a esse treino que eu tive lá, foi a primeira vez que eu fiquei sozinho comigo mesmo, né? Tendo que enfrentar as coisas, eu ter que fazer tudo. Não foi só uma aprendizagem de judô, mas para a vida, me ajudou muito aí. Ô, Mestre, assim, as pessoas talvez não tenham dimensão. Assim, o senhor colocou a gente e todos os outros praticantes de jiu-jitsu no chinelo agora, porque treinar durante todo o dia, né? Todo o dia treinando ali com o Pinduca, depois faz dois treinos por dia, pô, o velocímetro já virou aí. Ah, não pariu. E hoje eu continuo nessa dimensão, nesse mesmo pique. Lógico que como não tenho 20 anos de idade demais, mas eu acordo todo dia, às 5 horas da manhã, desço para a minha garagem, mais de duas, três horas. Depois, no meio do dia, ainda tenho... Depois de velho, ainda arrumei o Marco Ruas. Um cara ainda para me sentir mais dor ainda. Então, eu acho que na minha vida eu tenho, posso dizer, 5 pessoas na minha vida que foi excelente para a minha formação, não é só como atleta, como professor e como sujeito homem também. O primeiro foi o meu irmão mais velho. Ele é o meu espelho de tudo, de homem decente, de homens com valores. Foi aquela pessoa que me levou para o tatame. Eu me lembro que eu não queria ir para o tatame. Queria jogar bola, queria surfar, morava em frente à praia. Queria ficar em frente à praia. Não, vai para o tatame, porque a visão dele é a minha visão de hoje. Ele não tinha visão para eu, para eu ser atleta, me ser professor. O grande problema dele era eu não me perder. Ele já estava vendo um monte de garoto indo para o lado escuro da vida. E ele tinha esse medo comigo, que eu sou o irmão caçula. A gente já tinha problema já com dois irmãos que estavam mais ou menos nessa, mas graças a Deus ele deu um jeito e não chegou a entrar nessa. E comigo eu nem senti o cheiro disso, porque eu não tinha tempo. Ou era treino de manhã, depois de escola, almoçava, treino e mais treino. E acho que isso facilitou bastante na minha vida, né? Para não entrar pelo outro lado, o lado escuro, que a gente chama, né? E hoje isso é minha filosofia de aula. Eu quero preparar os meus atletas mais para fora do tatame, que é onde o bicho pega mesmo. Pegar um braço, pegar um pescoço dentro do tatame, acho que qualquer um faz. Agora, estar preparado para as situações que acontecem fora do tatame, não entrar em tentações do outro lado, isso aí acho que tem que estar bem preparado mesmo aí, ó. Por isso que eu acho que eu continuo treinando muito, para me fortalecer o meu espírito, para tentar errar menos, né? E isso que eu tento dar para os meus alunos, né? Principalmente para o meu filho, que hoje em dia eu treino muito com ele, preparo ele, ele está estudando para ser médico, mas mesmo assim eu acho que o jiu-jitsu dá mais força para ele ser o que ele quer ser na vida. Maravilha. Usar o jiu-jitsu em tudo na vida, né? Eu acredito nisso, isso foi a minha maneira de viver, graças a Deus eu tenho o jiu-jitsu na minha vida, e o jiu-jitsu cria em você uns modos decentes de vida. Então, como os problemas acontecem, você não cai, você sente normal, mas porque a vida inteira você treina, você tem bons modos na vida e você continua tendo. Você não entra pelo outro lado, que a gente chama do lado negro, né? E isso serviu comigo, por que não com os outros? Ô, Mestre, deixa eu fazer uns comentários aí sobre esses professores que você teve, que realmente é impressionante. O Reilson Gracie, para quem não sabe, né? Filho de Carlos Gracie, enfim, especialista em defesa pessoal. Depois tem o Francisco Mansur, que é da Academia Kioto, que também hoje é um faixa vermelha, né? De jiu-jitsu, quer dizer, agora tem alguns nomes aí que eu queria um pouquinho... O Jorge Medi é um dos maiores... Faleceu agora, ano passado, né? Mas, assim, é um dos maiores formadores de campeão de judô do Brasil, como o Sandro já falou, teve no judô. Agora, essa participação que eu queria perguntar mais é o seguinte, Mestre, sobre Issa Okano. Para quem não conhece, Issa Okano, ele foi campeão mundial... Foi, assim, medalha de ouro no Campeonato Mundial de Judô de 65, né? Com 21 anos, né? E venceu a categoria absoluta do Campeonato de Judô em 67 e 69. O Issa Okano, para quem não sabe, é uma das maiores lendas do judô do mundo. Detalhe, ele era especialista em neoazá. Eu queria que o mestre falasse um pouco mais desse contato com o Issa Okano aí. Eu fiquei espantado, porque era só luta no chão. Ih, que beleza, tô continuando lutando jiu-jitsu aqui. Era só luta no chão. A gente treinava duas horas de manhã cedo e cinco horas na parte da tarde. A gente acordava todo mundo cinco horas da manhã, aí descia para o pátio, aí de cinco até cinco e meia, cantava o hino japonês lá, e de lá já ia direto para o treino. Era treino físico, né? De força, de preparo físico, essas coisas todas. Daí voltava, aí oito horas da manhã era a nossa primeira refeição. A gente tinha só duas por dia, né? Uma oito horas da manhã e outra hora da noite. Aí depois o outro treino era de duas e meia às sete e meia da noite, que era o treino técnico, treino de luta. As três primeiras horas de aquecimento era só chão. A gente devia ter mais cem pessoas dentro do tatame, cada um fazendo chão com todo mundo. Aí depois começava a parte técnica e a parte em pé. Mas eu fiquei espantado, esse negócio que você acabou de falar é uma pura verdade. Era o treino só de chão, aprendi muito. Aliás, eu acredito, não estou desmerecendo, porque eu tive, hoje em dia, eu posso falar que eu tenho cinco pessoas que me fizeram ser o homem que eu sou, né? Primeiro eu já falei que foi meu irmão, né? Depois foi no judô, tive o Jorge Medir e o Jomar Carneiro, que é outro também graduado no judô, preparador de vários campeões brasileiros, né? É um cara que gosta de pegar criança e fazer até adulto, né? Léo Leite, muita gente, é casca-grossa. Ele foi tudo, eu me lembro dele, criança, treinando com o Jomar. O Jorge Medir era muita técnica. Hoje o meu esquema de aula é muito parecido com o esquema dele. Eu gosto de ensinar sequência, eu não sei ensinar um golpe. Porque eu acho que um golpe só, só se a pessoa estiver exatamente naquela posição, funciona. Mas se o cara piscar o olho, já muda tudo. Então eu ensino uma sequência. Se isso não funcionar, você vai fazer assim. Se o cara estiver assim, você vai fazer assado. Então isso facilita muito para você ter opções durante a luta. E isso eu aprendi muito lá no Medir. Estou falando da parte de chão, não estou nem falando da parte de pé, né? E muito jiu-jitsu no Francisco Mansur também, muito treino, muito jiu-jitsu. Mas o meu esquema de aula, de sequência, foi do Jorge Medir. E o Jomar era o cara que era o meu treinador. Eu gostava de competir. E o Medir não competia. Ele estava brigado com a federação, não gostava do esquema que a federação usava, até eu entendo ele. Mas ele não competia. E eu gostava de competir, então eu competia pela ABB Lagoa, de onde o Jomar era o meu treinador e também um craque de judô, né? Me ensinou muito também, me preparou muito. E na parte do jiu-jitsu, o Ryuson Grace me preparou para ser professor. Lógico que a defesa pessoal deles era excelente, mas do Mestre Mansur era a mesma coisa. Mas o Mestre Mansur me preparou mais para ser samurai, para competir o jiu-jitsu. E o Ryuson não era muito chegado à competição. É a aula mais particular, ele tinha uma programação na parede, então você aprendia aquilo, o aluno chegava, a sua aula hoje é a décima, aí já estava a programação lá. E, juntando isso tudo, saiu o Jô e Moreira, né? Agora, ô Mestre, eu estou curioso agora, da Universidade de Teire aí, com o Saucano, o que o senhor sentiu de diferença entre o neoazá deles e o jiu-jitsu que o senhor já tinha? Tem alguma coisa que chamou mais atenção ou não? Não. Eu acredito que lá eles jogam muito mais, pelo incrível de pareça, para finalizar, porque o tempo é curto. Se não acontecer nada, acaba. Então, o jogo é para pegar. Não é aquele jogo que fica enrolando, ah, eu tenho que passar a tua guarda, eu fico defendendo. Não. Se estiver nesse jogo, o Matê sobe, levanta. Mas o jogo lá era mais para finalizar. Tem que ser rápido, né? Se você está na guarda, você tem que pegar rápido. Se você está nos 100 quilos, está na montada, tem que jogar para finalizar. Que ano foi isso, mestre? Ah, foi em 79, se não me engano aí. Cara, que história, hein, Fábio? 79 para 80. Ô, mestre, a questão do idioma e comer duas vezes por dia com um treino desse, pelo amor de Deus, o que é isso? Graças a Deus, tinha um McDonald's lá que eu toda hora ia lá. Meio dia, pô. Eu tinha um McDonald's e um 7-11. Porra, era freguês lá. E a mãe do Dodocano gostou de mim. Eu era o único gringo lá da cidade, a única pessoa diferente, o mais moreno, o mais tudo. Só tinha eu de turista ali naquela cidade. Então, era a sensação. Todo mundo me olhava, todo mundo falava comigo, mas eu não entendia nada, né? Então, a mãe do Dodocano me adotou muito lá. Levava comida para mim durante o dia. Lógico que os atletas que moravam na casa ficavam todos com vontade de me morder, né? Na hora do treino, o bicho comia, né? Tinha que estar preparado para eles. Dentro do... No judô, é uma língua só. Dentro do tatame, é fácil você se comunicar. Matei, sakumi, essas coisas todas é só um nome. Tudo em japonês. Então, a gente... Ficar fácil dentro do judô era difícil fora do tatame. Mas a gente não tinha muita conversa também, porque eu estava treinando, o horário que tinha para comer a gente comia, e o outro horário a gente descansava para o próximo treino. Cara, que loucura. Não tinha muito. Fiquei 11 meses, quase um ano, nessa vida. Voltando para o Brasil, continuou mais dedicado ao judô ou já voltou para o jiu-jitsu? Estava tendo algumas competições aqui nesse momento? Como é que era o cenário? O jiu-jitsu sempre foi carente de competição, né? Por isso que eu... O judô, o que eu falo, o jiu-jitsu é a minha maneira de ser, a minha vida, né? E o judô foi o meu esporte. Judô com 30 anos, pum, parei. E o jiu-jitsu eu nunca parei, porque você não pode parar, é a sua maneira de vida, a maneira de você viver bem contigo mesmo. O judô, eu sei como eu cheguei, lógico, que as competições do judô, eu disputava 10, 12 por ano, o jiu-jitsu, uma, duas, com sorte, duas, né? E... Daí eu dei muito mais continuidade para o esporte, o judô, mas o jiu-jitsu nunca saiu. Voltei para o rei e oço, trabalhei com o rei e oço, dei aula, fiquei trabalhando mais com ele lá no rei e oço, até que em 94, eu abri minha própria academia, foi dentro do condomínio Atlântico Sul da Barra, da Tijuca, no Rio de Janeiro, que começaram a surgir a Copa Atlântico Sul, que era o nosso Mundial da época, né? Que a gente, eu me lembro que o Brasil todo treinava para esse evento, que a gente era carente de campeonato. Era um campeonato ao ar livre, à noite, então era um evento que levantou muita moral de muita cajimia. E o jiu-jitsu estava caindo. Tinha a Copa Company, que foi a última, que eu não me engano foi em 82 ou 83, a última, 84, eu não me lembro. Foi logo, eu já estava, foi em 84, é, eu já estava no Atlântico Sul, e depois acabou. Tinha o Ricciélio, era outra pessoa também que ajudou muito o, fazer os campeonatos, Porque era difícil arrumar patrocinador, era difícil também, é, lidar com o povo, né? Do, do jiu-jitsu, né? Ter um Carson Grace, ter um, 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 Mestre Mansur, pô, eu vi os dois, pô, várias vezes, eu olhei para o outro time lá do, do Carson Grace, pô, vai ter que brigar com meus amigos ali, porque os dois professores brigando mesmo feio, saindo no pau, falei, pô, então o bicho vai, vai pegar aqui. E no judô, a gente não via muito isso, né? Era aquela coisa mais organizada, então eu levei esse lado de competição para o, é, para o, para o jiu-jitsu, e aonde hoje o jiu-jitsu faz muito bem o seu, o seu trabalho. Fiz a primeira Copa Pan-Pan-Americana aqui nos Estados Unidos com, com a IBGEGF, né? Com o Carlinhos, o primeiro Mundial, levei os atletas americanos, fiz uma eliminatória, levei os atletas americanos para lutar lá no, lá no Brasil. Aí depois, junto com, com os Machado, a gente fez a segunda, o segundo Pan-Americano, aí depois ele emigrou lá para fazer lá no, lá no Havaí, aí fez mais com o Helcio, aí no Havaí ele foi para Miami, fez lá com, com o Márcio Santos, eu acho, Agora, agora o senhor está sendo muito humilde, né? Porque as, as histórias que eu conheço é que, meio que, o senhor carregou nas costas esses campeonatos aí no começo aí, né? porque fazia acontecer em termos de locação dos lugares e como montar um campeonato que já tinha experiência aqui no Brasil e acho que o senhor já estava lá nos Estados Unidos muito antes deles chegarem, né? É, eu cheguei em 89 e eu comecei a fazer, organizar campeonato em 92, 93, o primeiro foi dentro da academia, hoje em 93 já foi um pouquinho maior e eu fiz dentro de um, de um hotel, aí depois, já era a Copa de Jô e Moreira, já era a Copa de Jô e Moreira, era a Copa de Jô e Moreira, aí depois a próxima eu fiz aonde é o Pão Americano hoje, que é na faculdade UCI, né? No, no, aqui em Irvine, na Califórnia, né? No sul da Califórnia e aí fiz vários eventos de Jô e Moreira lá, trazer atleta do Brasil, a gente não tinha faixa preta, pra fazer super luta no, no, no evento, dois, dois atletas do Brasil vinham, né? Arrumava patrocinador pra trazer os caras, os caras ficavam comigo na minha casa, até o próprio Malibu veio pra dar, fazer um show aqui, fez uma luta com faixa preta gringo, fez até uma luta com com Fábio Santos e aí o esporte foi começando a crescer, né? Agora, ô Messi, não é exagero, então a gente pode, poderia dizer que a primeira competição de Jiu-Jitsu brasileiro nos Estados Unidos foi a Copa de Jui Moreira ou não? Foi. Foi a Copa de Jui Moreira. Qual, que ano que foi a primeira Copa, Messi? Foi, a primeira eu fiz dentro do, do meu, do meu, da minha academia, né? convidei uma espada da academia, eu posso dizer que a grande mesmo foi em 93. Agora, já veio vários atletas, foi mais ou menos na época, 400 atletas, 400 atletas pra época era atleta aberta. Aí depois ele passou pro... Como que o senhor decidiu ir pros Estados Unidos? Eu, em 89, né, no finalzinho de 89, eu recebi um convite do Wilson Gress, que já tava aqui, Ele queria, ele tava aqui, né, aí ele, pô, me ligou, pô, Zequinha, vem pra cá, aqui tu vai ganhar tanto, não sei o quê, tinha acabado de casar, não tinha filho nenhum, tinha um emprego bom, né, minha academia lá do Atlântico, que eu sou, na academia boa, né, trabalhava pra pessoas ricas, né, com dinheiro, inclusive, tem um atleta que foi sucesso depois da minha vinda pra cá, aí no Brasil, que é o Roleta, foi meu aluno faixa branca até faixa marrom, aí eu vim pra cá, ele me ligou, pô, será que podia treinar no Barra Grês? Lógico, pô, não pode parar de jeito nenhum, e depois ele, na faixa preta, era o primeiro mundial dele, já foi campeão, em cima do Valide, e, mas eu, aí o Rilson me convidou pra mim trabalhar com ele, aí tudo bem, né, foi uma proposta boa, a gente não tinha, do jeito que eu falei antes, era casado, mas não tinha filho ainda, 31 anos mais novo, não custa nada a gente tentar, né, pra ver a colher, mas só que, na verdade, ele não queria pra me trabalhar pra ele, queria só que eu ficasse há alguns meses enquanto ele vinha pro Brasil, ficar junto com o filho dele, tomar conta da academia do filho dele, mas não foi essa a história que ele me vendeu, né, eu já saí da academia, já, pô, dei minha academia, é, desfiz da minha casa, fiz tudo, e fui, e vim pros Estados Unidos, eu vim primeiro, aí com 20 dias aqui, eu já vi que, pô, que era, que não era aquela história toda que ele me falou, aí liguei pra minha esposa, eu falei, ó, nem vem, porque eu tô voltando, porque eu tô vendo que isso aqui é história, pra boi dormir, aí ela falou pra mim, ó, nem vem, porque a gente não tem mais nada, a gente vendeu, deu tudo, espero que eu tô chegando aí, e a gente vai ver, vai ver qual é, né, aí ela veio, aquelas promessas dele todas, nunca aconteceu, quatro meses lá, não deu, não deu certo, aí teve, ele veio com uma desculpa, pra cima de mim, aí, a gente teve uma discussão, aí, aí, resumindo, aí eu fiquei na rua, né, com as malas, eu e minha esposa, mas esses quatro meses que eu fiquei lá no Reilson, eu dava aquela aula que era, que tinha na, na parede, né, em cinco minutos, que eu já sabia tudo, e, porra, garoto, até hoje, com 60, eu gosto de treinar, imagina, em 30 anos atrás, aí pegava aqueles gringos todos, e botava pra suar, botava todo mundo pra, pra treinar, não falava a língua, mas, os caras gostavam de, de, de treinar, coisa que não tinha acontecido, na academia, os alunos só, tomava aula e pronto, ninguém suava, eu peguei logo os grandões todos aí, aí os caras, aí comecei a fazer amizade, aí nisso eu fiz amizade com o senhor, né, que eu tava ajudando ele, que ele era todo torto, então, o Reilson falou, pô, Jô, será que você consegue consertar ele, fazer um alongamento, o negócio, é, se ele vinha com a minha mão, uma hora por dia, a gente faz um trabalho com ele, e ele vinha, né, fazer ele sofrer, mais com, dando o resultado, e ele gostou da, do resultado que tava tendo, aí ele queria me pagar, falei, não, tu já paga academia, que já é muito caro, não, não precisa me pagar não, não sei o que, lógico que não era eu que tava falando, era a minha ex-esposa, né, que falava muito bem inglês, já ajudava, não digo, eu precisava de um favor, você me ajuda, e esse dia aconteceu, eu tava na rua, ainda tinha minha parceria de volta, ainda na época tinha mais seis, sete mil dólares, pra voltar pra nossa terra, pelo menos a nossa terra lá, e lá a gente dá um jeito, começa de novo, aí a gente ligou pra ele, pra ele dar uma carona pra gente, até o aeroporto, ele veio na hora, e ele falou uma frase pra mim, que eu não esqueço até hoje, e foi uma frase que ficou muito forte dentro de mim, ele falou, não, não, você não vai embora, você vai pra minha casa, América, não pode perder você, aí isso, não sei porquê, mas mexeu comigo, e foi, eu olhei pra minha esposa, minha esposa, tudo bem, tinha um quarto pra mim, ela falava bem inglês, então ela rapidinho conseguiu arrumar um emprego de gassonete, eu lá na casa, só arrumava a casa, saia com os cachorros, dava aula pra ele de manhã cedo, dava aula pra ele, aí foi arrumando uns alunos, dava aula no tapete da casa, da sala, e começou assim, aí eu conheci um aluno, do Rickson Grace, que o irmão dele, era muito meu amigo, aí no Brasil, tem um pessoal lá, de Los Angeles, que tem um futebol, eu ia lá, jogava bola com ele, nisso conheci ele, ele era aluno do Rickson, aí me falou pro Rickson, pô, quem tá aí é o Zé Carlos, o Joey Moreira, ah, o Bacaco, pô, legal, manda ele vir aqui, ah, mas é muito longe, mas tem um dia, na semana, que o Rickson dava aula, perto aonde eu morava, ah, então leva ele lá, em Laguna Niguel, que a gente conversa lá, aí eu fui, ele falou, rapaz, fala pra ele levar o kimono, aí tá legal, fui, levei o kimono, garoto tá, porra, tá, acostumado ver o Rickson, pegar todo mundo, treinar e amassar rapidinho, acabar com a luta, e com o Joe Moreira, foi um pouquinho de diferente, né, ele passa a guarda, passou, um sufoco, depois de muito tempo, ele passou, sei o que, aí os dois pararam, e o garoto ficou impressionado com o meu jogo, que eu gosto de jogar de guarda aberta, não tenho, não sei jogar de guarda fechada, tem uma maneira, né, de ensinar o Jiu-Jitsu, tem a linha 1, linha 2, linha 3, que não pode passar, e, e o cara gostou do meu jogo, aí ele me levando de volta pra casa e perguntou, pra mim, pô, será que você não dava aula pros meus amigos? Eu tenho muito amigo que quer treinar Jiu-Jitsu, mas o Rickson era muito caro, se você cobrar 20 dólares de cada um por aula, será que eu arrumo um grupo lá de 10, será que você dava aula na minha garagem? Eu dou, lógico, aí o cara comprou tatame, aí eu comprei um carrinho velho, e foi assim que começou a minha jornada, dando aula aqui nos Estados Unidos, aí um ano depois já estava com a minha academia, dois anos depois já estava fazendo esses campeonatos nos Estados Unidos. História linda, hein, Mestre? Sandro, desculpa, deixa eu só, nós temos três temas aqui, Mestre, que nós precisamos abordar, o primeiro deles, o senhor já deu um spoiler aí, o senhor indiretamente teve um contato com o Rickson, indiretamente, vamos dizer, mas já havia uma rivalidade aqui no Brasil antes, não é? Não, não foi rivalidade, ele até gostou, eu lutei contra ele, é diferente, isso é um negócio que para mim é um negócio normal, nada mais que, pô, eu era atleta de judô, pô, as pessoas que eu competia, pô, eram meus amigos, na hora lá era bicho para pegar, né? Inclusive, tem um, não sei o que você conhece de São Paulo, o Roberto Largi, claro, sim, claro, o Roberto Largi, ele foi um atleta muito, muito bom de judô, e eu tive que mudar de categoria, porque lutar contra ele era fogo, pô, era, uma vez eu ganhava e perdia três, ele era muito bom de judô, e tinha uma, eu tinha uma competição que era feita em São Paulo, eu ficava na casa dele, e lutava contra ele, ele vinha por rio, ele ficava na minha casa, e lutava, e lutava contra mim, mas a gente era, porra, fora disso, a gente era um, era amigo, era, porra, ele chamava minha mãe de tia, eu chamo a mãe dele de tia, virou, virou, virou família, mas na hora da luta ali, então isso pra mim é um negócio normal, pô, competição é, é normal isso, você competiu com uma pessoa, o jiu-jitsu já foi diferente, realmente era uma rivalidade, mas não na minha cabeça, e depois o Rix até viu que isso não era uma, do jeito que foi a luta, foi uma luta, também que começou do jeito que as pessoas falavam, que era, dez segundos, já fazia aquela contagem regressiva, nove, oito, no dois, o ginásio ficou quieto, porque ele tomou uma cravada, e aí já mudou a luta, porque ele quis começar em pé, aí entrou na minha parte forte, Qual foi a queda que você deu dele, mestre? Se eu não me engano, acho que foi um Tayotoshi, já caí do lado dele, aí se enrolando, aí o juiz parou a luta e começou em pé de novo, o juiz era o Robson Gracie, aí foi dele, aí ele começou a luta, mas fazia em pé, aí ele agarrou logo nas minhas pernas, aí eu botei na guarda, aí ficou aquele jogo, mas o homem, é um cara que a gente tem que respeitar, é um cara que, para mim até hoje faz a diferença, naquela época, naquela época, tinha que fazer a diferença em dois sentidos, na parte técnica e na parte física, porque o jiu-jitsu é um negócio, não o de hoje, hoje não, hoje os caras são os super-homens, mas na nossa época, a gente não tinha essa mentalidade de ser atleta, eu acredito pelo próprio Hélio Grace, pelo mestre Hélio Grace, porque ele não acreditava nisso, ele acreditava, você quer ser lutador do jiu-jitsu, tem que treinar só o jiu-jitsu, e a gente seguia a regra do grande mestre, mas eu já era atleta, então já gostava de malhar, de treinar, de fazer a parte física, e o Ixu, ele tinha um preparo bom, ele não parava, e outra coisa que eu fiquei impressionado com ele, é hoje a visão que eu tenho também, a maneira de um jeito que ele passava de uma situação para outra, com uma facilidade, ele até mesmo estando, como eu caí por cima dele, ele já estava em uma situação que o juiz parou, que ele já tinha me botado na guarda e já preparado para me arraspar, a gente estava mais ou menos fora do tatame, aí o juiz parou, começou em pé, aí foi o tempo todo assim, eu estou começado, até pelo jeito que eu monto, pelo jeito que eu ensino, a montada, é uma montada que você tem que estar mais travado, tem que estar mais duro nele, e o Ixu parece que, eu não sentia ele montar de mim, e do mesmo jeito, eu não saia de baixo dele, é a montada do mestre Hélio Gracie, o mestre Mansur também faz a mesma montada, eu me lembro quando eu passei pelo Rolls, pelo Carlos, é a mesma montada, as minhas gemais, que nem travando, usando as minhas bases, usando as oportunidades, travando o meu atleta, para poder, o meu adversário, para me poder pegar, ele não, ele parece que estava montado em um cavalo, era um cowboy, eu dava o upo, ele vinha junto comigo, e isso que me deixou impressionado, na época que eu lutei com ele, e ele gostou, porque... é, isso que eu queria saber, como é que foi isso pós-luta, como é que vocês se sentiram, batendo papo? Ele veio falar comigo, agradecer, antes da luta, eu senti um clima, na hora da pesagem, fui lá, na hora da pesagem, estava todo mundo junto, aí eu senti um clima, porra, isso que eu estou, onde eu estou entrando aqui, porra, é fazer a pesagem normal, que estou acostumado a fazer, todo mundo de pescoção, para cima, olhando para mim de cara feia, e eu fui, eu fui muito, eu fui com um que era, que era primo deles, que é o irmão do, do Daniel Greice, que é o Ricardo, e... ele cresceu com os Greice, então é mais velho, aí o Marcelo Belli, estava de pescoço em pé assim, está com pescoço em pé, para quê? Quer ganhar o estrangulamento? Eu falei, ô Ricardo, fica na tua aí, quietinha aí, porra, o negócio que já está feio, ô primo, falando para o Rix, sinto muito, mas aqui tu não vai ter moleza não, porra, cala essa boca, porra, aí eu senti um clima, aí antes da luta, eu cheguei a fazer duas lutas, na categoria, e o Rix não fez nenhuma, porque a mesma pessoa, que veio para lutar comigo, não aparecer no tatame, para lutar com ele, na área de luta, né, chamava, eu morei de Paula, aí o Paula aparecia, Rix e Paula, aí o Paula não aparecia, então o Rix, ele veio falar comigo, ele veio depois, acabou, porra, quero te agradecer, por você ter, ter lutado comigo aí, porra, eu fico, para morrer, eu treino, quero lutar, e porra, não tem ninguém para lutar, pô, Rix, é o maior prazer, lutar, treinar com você, como foi mesmo, porque ele, na minha época, ele era o campeão, né, e, porra, treinar com campeão, é sempre, sempre uma coisa boa, mesmo com as suas derrotas, você aprende a berça, e para mim, era, porra, era um prazer maravilhoso, a gente ficou, muito amigo aqui, nos Estados Unidos, né, era uma pessoa que me apoiou muito, nos meus eventos, foi ele, eu me lembro que uma época, que os machados, depois queriam fazer uma, uma, uma federação, aí me ligou para a gente, né, ficar junto, aí falei, tudo bem, o meu negócio é ver o esporte crescer, aí o Rix, na hora, me ligou, pô, Joe, não faz isso, Joe, não faz isso, porque você que vai trabalhar, e quem vai tirar os méritos todos, vai ser eles, fica com a sua federação, fica com os seus eventos, que eu vou estar junto contigo, vou estar te apoiando, e, e a gente ficou grande amigo, hoje a gente não, não se fala muito, não, não se vê, mas na época, das, das competições, é uma pessoa que me deu muita força, é um, é um, ele viu que meu negócio, era crescer o esporte, porque eu tinha, eu gosto de dar aula, eu gosto de estar junto do, do meus alunos, treinar, ensinar, melhorar eles, comigo, não, não existe isso, de, esconder, uma carta dentro do, 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 do kimono, se um dia, um aluno meu, me pegasse, na época ali, né, pô, acho que o mérito era todo meu, que, porra, que pra me pegar, não era fácil, se eu fizesse um aluno, que fiz, que me pegasse, porra, porque eu preparei ele, muito bem preparado, né, e eu gostava disso de ver as melhores dos meus alunos, então eu tinha um time muito bom na época aí nessa terceira Copa né, João Moreira que foi a primeira grande aí ele entrou com um time forte e eu tinha o meu time, então tava eu e ele assim na na disputa né, na época era três pontos pro vencedor e um ponto pro vice não tinha ponto pro terceiro pro quarto, não tinha nada né nem medalha, só tinha só tinha pro primeiro e segundo aí ele todo feliz né, porque ele tava na frente um ponto mas eu só que eu tinha mais uma luta do meu melhor aluno a final do absoluto na faixa roxa que na época ele, porra, era o cara que era o bambambã era um gringo forte, ganhava tudo eu falei, porra, isso aí vai faltar mais uma luta pra mim, né aí quando ele viu que era esse James, né falei, puta merda aí eu passei dois pontos mas eu dei o meu troféu de campeão pra ele aí fiquei com o troféu de segundo lugar e pra mim pô, meus alunos estão fazendo um bom trabalho então pra mim isso era era maravilhoso aí ele ficou amarradão com com essa atitude minha que ele já tava, porra no vice ali mesmo já tava, já sabia que ia ser vice aí eu como chamei time campeão Rickson Grace ele olhou pra mim aí veio pô, mas eu não fui campeão você vai ser sempre um campeão aí eu dei pra ele ficou amarradão aí tem tem sei que na internet já viram ele tá com uma foto com a camisa do Joey Moreira o Royce também tava junto e e depois teve a quarta a quinta e meu time ganhando tudo aí na sexta ninguém já tava reclamando pô Joey você faz o campeonato seu time ganha tudo pô, mas eu mas eu preparo meu time pra isso né e era a diferença de ponto era grande pro primeiro pro segundo campeão então tá bom meu time não faz mais ponto então a briga vai ser entre você Machado os outros times aí aí meu time disputava era campeão levava as medalhas mas na hora da contagem de ponto eu tava fora contava só entre Machado eles os outros Grace os outros academia que tinham na época ali aí fez aí foi isso aí aí parece que em 86 foi o primeiro Pan americano né 96 96 os Machado me ligam voltando um mês pro é pro é pro evento porra Joe o João Machado né Joe preciso de um grande favor seu aí eu tava com um compromisso aqui de fazer o primeiro Pan americano com o meu primo Carlinhos mas a gente tá fazendo filme a gente tá com academia a gente tá muito ocupado e a gente não tem tempo pra fazer será que você podia fazer esse evento claro mas pô daqui uns seis meses não daqui mês que vem porra um mês aí liguei pro Carlinhos falei pô Carlinhos mas a parte principal eles já tinham né aquelas medalhas é trazer os atletas aí eu arrumei onde é o Pan americano hoje né onde foi o primeiro Pan americano a gente fez é durante a semana a noite e conseguimos colocar na média de uns 600 atletas 300 do Brasil e 300 daqui dos Estados Unidos aí pô aí foi cada time entrando né certinho né foi mais ou menos o esquema que eu faço no judô né como é uma uma competição internacional então entra cada equipe cada equipe primeiro ali né pra se formar aí a gente canta o hino cantamos o hino americano o hino brasileiro e depois começou a a competição maravilha aí o Carlinhos ficou muito espantado comigo foi muito impressionado falei pô gostei muito do seu trabalho pô quero fazer mais comigo com você não sei o que aí pô tá legal pô vamos fazer junto e foi ele que me deu a ideia pra me fazer a federação você tem que abrir uma federação eu fui lá e abri a primeira federação aqui no nos Estados Unidos e daí depois trabalhamos junto no próximo evento né aí ele me chamou pra ser eu acho que a encrenca toda foi essa ele me chamou pra ser Barra Grace porra Carlinhos já tô aqui já há muitos anos que eu levo meu nome nas costas porra não vou ser Barra Grace não quero ser inimigo de vocês de jeito nenhum mas eu sou o João Moreira e parece que ele queria que todo mundo que a ideia dele era crescer o Barra Grace e a minha ideia era mais pelo esporte crescer o esporte eu era atleta de judô competir várias competições internacionais inclusive na época que eu tava lá no Japão competir lá no Japão então eu gostava de competir e no jiu-jitsu a gente era muito carente disso porque não tinha competição então a ideia era aquele sonho de ter o esporte virar a ser um esporte olímpico essas coisas todas mas o esporte cresceu graças a Deus a BGGF continuou fazendo os campeonatos bacana é uma federação mais forte é um evento mais forte mas não é muito pelo lado esportivo é mais do lado financeiro mas ajudou o esporte a crescer hoje o esporte tá no mundo inteiro aí mas podia ser um pouquinho melhor podia ser um esporte num patamar melhor mas a crise que não vai ser olímpico não não quer perder esse business porque mais é business do que o lado esportivo é isso o pessoal fala bastante mesmo mas mestre muito obrigado aí pela sua contribuição ao jiu-jitsu esportivo a implantação no mercado americano é muito bom que o pessoal aqui do canal saiba a importância que o senhor esteve lá agora eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte e como é que foi o link pra entrar dentro do UFC como é que aconteceu isso? eu comecei já tinha fama de dos meus passados dos campeonatos que eu competi pelo meu trabalho que eu fazia na academia aí eu fui convidado pra dar aula pra ele lei pedida que é a polícia de Los Angeles e lá o juiz o João Macarte ele treinava comigo ele era meu aluno e ele gostou muito do meu jeito de dar aula o jeito de treinar aí perguntou pô se não quer lutar lá no UFC eu falei é luto lógico nunca falei não pra nada mesmo não estando preparado luto aí então tá vamos ver isso aí só que as pessoas não tinha luta nenhuma que antigamente as lutas que a gente teve era completamente diferente como é hoje né se tivesse uma Coca-Cola com pastel de prêmio porra era coisa maravilhosa mas não era isso era mais pra defender a honra a gente ia na academia do fulano e saia na pacadaria ali e essas coisas a gente não tinha essas coisas filmadas aí fizeram uma porta fechada pra mim aí chamaram dois atletas pra pra lutar é pra lutar é pra lutar os dirigentes do é do do UFC né pra ver a minha luta pra me ver pra me ver lutar e o e o João MacArthur aí um era um gigante enorme né que já tinha lutado o primeiro UFC e o outro era o menorzinho né mas era parrudo um lutador de race que lutou até com o Renzo a primeira vez que ele lutou aqui no no nos Estados Unidos num evento de Vale Tudo que era três lutas em uma noite é tem essa luta no YouTube o Moreninho forte né é Moreninho não Morenão né o bicho era um gigante né é o cara era forte forte aí eu falei porra o cara porra me dá o gigante primeiro aí depois eu pego o outro aí eu falei porra e o cara longo o cara campeão mundial de kickbox e fazia o wrestling porra como é que eu vou pegar como é que eu vou chegar perto dele né aí começou a luta eu vendo uma o que podia acontecer aí ele veio pra cima de mim e me levou pro chão deu uma não double legs né aí eu sentei a bunda porra aí aí fiquei em casa né no momento que eu sentei a bunda já entrou os ganchinhos primeiro me raspou aí parei montado e aí acabou a luta ali mesmo dei uma chave de braço nele ali aí os caras gostaram não não precisa nem nem ter a segunda luta já 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 gostei então tá aí aí faltava uns dois meses mais ou menos isso foi pros caras ver como é que você lutava né é como é que era o meu o meu estilo de luta que eles só me conheciam pelo pelo nome mas não tinham uma luta minha agora mestre antes de seguir em frente com essa história deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que o pessoal não sabe nem eu sei qual é o nível de jiu-jitsu do Joe McCartney o Joe McCartney é um cara ali era um jiu-jitsu diferente no check mono é um cara que que já já sabia o jiu-jitsu pelo pelos o Joe McCartney né o Roryon né o Roryon foi pro jiu-jitsu é e é um cara que é forte é um jiu-jitsu bom na época eu acredito que ele era faixa roxa do Roryon Gracie eu tô falando coisa de vinte e poucos anos atrás vinte vinte e cinco anos atrás minha filha tinha dois anos de idade é ele era um faixa roxa aí depois começou a treinar depois ele virou o grande John McCartney a gente se afastou um pouquinho parei dar aula na LPD acredito que ele era era uma pessoa que era diferente lógico né um jiu-jitsu de competição era um jiu-jitsu mais pra pra ele de defesa pessoal onde ele sabia se momento se mexer bem no chão né e ele era policial mestre era policial é ah entendi o cara o cara é grande aí a mulher dele foi que me foi minha minha gerente de luta e me levou pra pra me lutar o o o FC oito né ô mestre só pra encerrar ele era um cara sempre forte né devia pesar mais de cem quilos tranquilamente era muito grande tinha uns cento e vinte quilos mais ou menos aí no mínimo ali ô mestre vamos aproveitar esse gancho aí pelo seguinte eu queria começar agora falando desse perguntar sobre o FC oito tá que foi uma luta icônica até porque o FC oito foi aconteceu em Porto Rico em 16 de fevereiro de 96 e ele foi chamado do UFC Davi contra Golias né então a gente por esse nome a gente já já subentende-se o que que aconteceu eu achava que eu ia ser o Golias como eu vi eu era o eu era o sete anõezinhos ali da da Branca de Neve ali ó exatamente o que que era um gigante assim não justamente eu falei assim antes de o senhor entrar aqui no bate-papo falei pro Fábio falei Fábio o que me impressionou muito que eu conheci o João Moreira num seminário e vi que ele é grande ele o cara é grande e você vê ele do lado daquele polvado esse cara parecia um anão parecia um anão eu falei cara esse cara ele deve ser um monstro né ele tinha dois metros e dez eu acho deixa eu só fazer aqui dar alguns dados aqui pra quem não lembra não é não acompanhava na época esse UFC ele aconteceu em Porto Rico porque tava naquele problema com o John McCain que era um senador dos Estados Unidos que ele tava tentando proibir o UFC na época então foram obrigados a levar o evento para Porto Rico né e quase não teve em Porto Rico a gente conseguiu a licença no dia do evento exatamente a licença pra ter a luta no dia do evento agora uma outra coisa antes do senhor falar da luta que eu queria aqui que eu tenho até uma coisa que é assim acho que é mais aproximada aí porque a gente pegou os dados lá no dia ou se eu devia naquela época pelo menos os dados que eu tenho se eu me confirma agora apareceu aqui que o senhor tava com 1,80m 92kg foi o que apareceu ali e o Paul Varanans que era conhecido como urso polar ele media aqui segundo as medidas que apresentaram 2,03m e pesava 136kg então pra fazer uma conta aqui rápida ele era 23cm mais alto e 44kg mais pesado mas ele era mais pesado eu acredito ele era mais pesado eu não conseguia fechar a minha mão nele aqui ficava assim esse de sobra aqui ainda pra gente fechar e olha que não conseguiu durar mas não dava como é que foi a luta o que o senhor pensou na hora como é que foi o meu campo todo foi com a langóis foi com meus alunos grandes era agarrar e levar pro chão agarrar e levar pro chão eu vou levar pro meu lado forte aquela luta abriu muito os meus olhos se você quer fazer esse tipo de evento só o jiu-jitsu não dá se aparecer uma situação dessa tem que ter outros recursos a minha sorte que eu cheguei em Porto Rico 20 dias antes do 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 evento queria me acostumar com o clima outras coisas lá e me machuquei aí os 10 dias antes da luta faltando 2 dias antes da luta treinei 10 dias com o joelho machucado me colocaram numa academia de boxe lá aí peguei um treinador né que me treinou mais a parte em pé fez um preparo na areia fofa onde podia continuar fazendo a parte física sem me machucar muito o meu o meu o meu o meu joelho e a gente fez mais ou menos o que eu fiz durante a luta tava com o joelho machucado então a ideia era agarrar né caso não fosse puxar empurrar-se dava uma sessão de soco agarrava de novo os 10 treinei uns dois meses pra pra essa luta graças a Deus eu tive esses 10 dias de treinamento de boxe lá foi o que 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 me ajudou durante a luta porque como eu agarrei o cara eu vi que o bicho não ia não ia não ia pro chão e eu ainda tava inseguro que tava com com o joelho machucado foi pô vai ser vai ser um problema eu não tô acostumado e agora mudou eu sempre fui judó que sempre gostei de ver as pessoas voar por cima da minha cabeça eu não tava acostumado a agarrar a perna e levar pra baixo isso depois com o Marco Russo que aconteceu bastante isso outras pessoas que treinaram comigo muitos lutadores de wrestling o Tito Ortiz o o John Fry teve outra o mais treinou que treinava comigo lá no Beverly Hills o Marquer então essas pessoas o do UFC o 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 São os professores lá da Academia. É elite, né? Tá louco. É elite. Aí a gente começou a treinar junto. O Marco chegou lá, a gente já se conhecia. Aí eu comecei a me interessar mais por esse lado da outra parte do jiu-jitsu, que antigamente a gente fazia. Lógico, era taparia, era botsoco, botapé, mas não é do jeito para o MMA que virou depois. Depois que o Marco Ruas mostrou no mundo como é que tem que ser, né? Aí eu comecei a ficar... Pô, o que eu vou fazer agora? Aí eu comecei a pensar na luta do Marco Ruas com ele um evento antes. O Marco Ruas andava para um lado, para o outro, aí soltava, dava uma pedalada na perna dele. Aí eu comecei a fazer esse jogo. Aí, de vez em quando, pô, dava uma avançada, agarrava, aí soltava, soltava um soco, aí saía de novo. Aí foi a luta toda assim. Eu, quando vi a luta, eu achei muito inteligente. Eu acredito que o senhor frustrou muito ele. O cara saiu frustrado. Eu não conseguia fazer o meu jogo, mas não vou deixar ele fazer o jogo dele. Não, ele ficou frustrado. Ele tomou um burro... Eu agarrava, né? Ele tomou um supapo legal na... Tomava um supapo legal na cara lá, na saída lá. Aí, na saída, deixavam lá. Aí entrava de novo. Mas, hoje em dia, lógico, o meu negócio é levar para o chão, onde é a minha casa principal, né? Mas, depois desse evento, me chamaram de novo, para me lutar de novo, o 14. Aí me chamaram um mês antes da luta. Aí eu tive 27 dias de terror na minha vida. E o pessoal... Teve até um problema por causa disso, né? O pessoal do Jurgis estava... Estava meio... Ocupado, né? O Carson, na época, estava nos Estados Unidos, estava ocupado. O Rico estava ocupado. E o Marco Ruas, que eu já conhecia bem, né? Do Leme, né? Que a gente foi criado lá no Leme. E, digamos, mais junto. Na época, a gente trabalhou lá na Beverly Falls. Eu preciso de alguma ajuda aí? Pô, lógico que eu quero. Porra, não vou querer a ajuda do campeão, do homem que sabe o que é esse negócio aí? Aí, não é só que me esqueci que antes da luta, tem o treinamento, né? Porra, todo dia tinha que sair na porrada com o Marco Rocha, Pedro Rizzo, Alan Góes e outro faixa preta lá, o Marcos Vinícius, que hoje é o que assumiu a casa de mil do Berber Rizzo lá. Porra, não era mole, não. O treinamento era pior que a luta. O treinamento era terror, o tempo todo. Tinha a parte física, depois a parte de drill, né? De porrada, só apanhando. E a parte de porrada, né? Porra, perdi dente, perdi, porra. Porra, foi o terror. O Pedro Rizzo me arrancou dente, o Marco Rocha teve que pular. Porra, Pedro, vai devagar, porra, o cara vai lutar. Terror, terror. Então teve 27 UFC antes daquele UFC, né? Porra, na luta ali, porra, foi... Foi mole. E outra coisa estranha que aconteceu durante a luta, né? Eles me tiraram da final. Eu fiz a luta lá, fiz a... Na televisão, apareceu só duas lutas, porque tinha problema de tempo, de luta, mas foram três lutas, uma foi... Não tinha televisão, a outra, a semifinal, tinha a televisão e a final. Aí fizeram duas categorias, né? Uma abaixo de 100 e outra acima de 100 quilos. e uma super luta, que era o Mark Coleman com... Não me engano, era o Maurício Smith. Eu acho que eles queriam fazer uma noite para os... dos wrestling. Porque o UFC não era o UFC que é hoje, então ele queria fazer um... um... um evento onde o esporte americano, né? Ia sobressair bem para ver que conseguia mais, né? Ibópila para o... é para o... é para o... é para o UFC. Aí, a primeira ganhei a segunda. Aí, na terceira luta, entraram no meu quarto o médico lá, o dono... o dono do UFC, o médico. Aí apontaram assim, botaram um dedinho na minha frente, agora acompanha meu dedo. Ah, você está com concussion, você não pode lutar. Estou com o quê? É, está com concussion, você não pode lutar. Porra, de quê? Não ganhei nenhuma porrada, porra, levei a luta para o chão, fiquei em cima o tempo todo, e o Alan louco, né, que eu pegava o braço do cara e soltava. Aquela luta, eu tinha um... um patrocinador que estava na minha bunda, o cara estava me pagando cada minuto que eu ficava na... 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 na televisão. Porra, e... fazendo as contas, porra, era mais que a bolsa que os caras estavam me oferecendo, porra, então, a luta vai ser longa. Porra, e o cara, porra, me... viu o nome dele durante 15 minutos, porque eu fiquei na montada 15 minutos com o nome dele aparecendo, ele ficou feliz da vida, me pagou, feliz da vida. Eu acho que eles me chamaram, que eles queriam chamar um cara forte do jiu-jitsu, que não ia estar treinado. Eu estava dando aula, não sei o quê, mas, pô, comigo, eu apareço para qualquer hora tanto preparado ou não. E aceitei, lógico, não aceito, sim, lógico. Aí liguei para o Marco Rua, Marco Rua falou, no dia seguinte, quero você aqui, estava na Disneylandia com os meus filhos tudo pequeno, aí fui lá no dia seguinte, aí começou o terror, e eu fui fazer o evento. Na final, que eu lutei com o Russo, que era lutador de boxe, a minha esposa estava grávida do meu filho e estourou a bolsa d'água, ela estava me vendo pela televisão, ficou nervosa, aí ligou para o meu gerente de luta, que era o patrão dela, que era um advogado, que era o patrão dela, eu não sei que ela falou alguma coisa para ele, ou o UFC me tirou do evento, me manda hoje para a Califórnia, acho que foi em Oklahoma, então me manda hoje para a Califórnia, que eu quero, meu filho está nascendo, eu quero ir embora. Aí me mandaram, e o outro lá, o campeão olímpico lá, do REST lá, foi campeão do evento, o Marquer foi campeão acima de 100 quilos, aí eles tiveram uma surpresa na super luta, na super fight, que era o Mark Coleman com o Maurício Smith, que o Maurício Smith ganhou a luta. deixa eu fazer uma pergunta aqui, que o senhor puxou um gancho, que é importante também a gente tocar nesse assunto, que é um assunto que acho que pouca gente consegue perceber o seguinte, o senhor várias vezes esteve do lado de pessoas que, na teoria, estavam em desvantagens, que isso eu acho que é o grande mérito de quem tem coragem mesmo, não é fácil você ser corajoso quando você está levando vantagem, a dificuldade é você ser corajoso quando você está em desvantagem, e um desses casos foi justamente uma crítica que aconteceu num programa de televisão aqui do Brasil, onde estava uma polêmica muito grande em relação a uma faixa preta que o Marco Rosa havia ganho, e aí todo o time do Car, todo o time não, mas uma parte do time do Carson Grace, que era considerado um dos times mais temidos do jiu-jitsu esportivo da época, foi fazer um debate que estava o senhor e o Marco Ruas de um lado, e o pessoal do Carson questionando, o próprio Carson Grace questionando essa atitude, o senhor estava ali do lado do Marco Ruas, achando que o pessoal, que o Carson ia intimidar todo mundo, e aconteceu, na verdade, que o Carson acabou dando o braço a torcer e fazendo ali uma reconciliação com o Marco Ruas. Conta um pouquinho de como é que foi o clima desse programa aí. Eu falei ali a verdade do meu ponto de vista. Primeiro, eu não dei a faixa preta para o Marco Ruas. Para mim, ele já era um faixa preta. A gente treinou muito o chão e eu treinei com muitos campeões que não fazia o que o Marco Ruas fazia. Então, já começou por aí. Para mim, Marco, não vem me enganar não, porque para mim tu era uma faixa preta. Esquece o negócio de faixa, nem usa o kimono. Então, está tudo bem. O próprio Hélio Grace já falou isso para ele uma vez. Tu não me engana não, campeão. Para mim, tu é lutador de jiu-jitsu. Porque ele ganhava todas as lutas no chão. do UFC, a primeira luta dele, foi uma chave de pé, uma chave de cocanhar, que levou para o chão. Veio, levantou, jogou para baixo. Então, ele, e a gente treina até hoje muito o chão. Então, eu já falei para ele, Marco, não vem com a história falar para mim que tu é faixa branca, essa coisa não, porque para mim tu é um faixa preta dos melhores ainda. todo ano eu faço o meu exame de faixa, e o Marco já estava morando perto de mim. Ele foi lá assistir o exame de faixa e eu fiz uma surpresa para ele. Aí eu chamei ele e dei o diploma para ele de faixa preta. Ficou até meio assim, mas ele, não vai fazer uma desfeita na frente dos meus alunos. A gente foi lá e recebeu. Mas, nem ligou muito para isso, gostou da atitude porque um amigo, uma pessoa que treina com ele, eu considero ele como meu mestre, que hoje eu treino muito em pé, se hoje eu tenho muita garra de continuar treinando essas coisas, porque ele colocou em mim que a gente treina quase sempre, só nessa pandemia a gente está de uma paradinha, treina pouco, mas normalmente era todo dia e ele recebeu, ficou grátis. Aí teve essa mesa redonda. Ah, o Cássio quer saber por que você deu? Ah, tudo bem. Eu falei, porra, antigamente se falava para ser um faixa, o jiu-jitsu era o pai da arte marcial que englobava todas as artes marciais em uma só, que é uma pessoa melhor do que o Marco Ruas, que sabe em pé, sabe chão, sabe queda, sabe tudo. O Júnior, eu falei, porra, para mim, 95%, ele é um grande faixa preta. Os 5% que eu não dei ali na época foi que por causa da gente mesmo que sempre bocotou ele, não deixou ele lutar os campeonatos de jiu-jitsu que o Marco gostava de competir. Mas, porra, falava que ele era aluno, treinava numa academia, neguei, invadia a academia, que história é essa que o Marco Ruas treina aqui? E comigo, não tem essa comigo não, o cara é meu amigo, me ajudou na minha luta, onde muita gente fechar as portas para mim, e para ir fora isso, ele é uma excelente faixa preta. Se o Deguin acha que não é, eu testei, eu acho que ele é, acho que não é, venha fazer um teste aí com ele, ele está aí. Aí, depois eu falei essa história, não, realmente, não vou tirar o mérito do Marco, o Marco realmente é um cacho grossa, não sei o que, e aí no final, o Carso, o grande mestre Carso Ingrace ainda apertou a mão dele, realmente, você é um grande lutador, é uma faixa preta, é bem merecido, porque os 5% que eu não dei era de, que não tinham competido. Aí eu falei, fala da minha geração para cima, muito faixa vermelha aí, que competiu. aí ele ficou quieto, realmente, tem muito faixa preta, que é fajuto, tudo sei o que, mas começou com essa história, e depois aceitou. Aí depois disso, todo mundo virou faixa preta, todos os lutadores que nunca fizeram nada, treinaram jiu-jitsu, tem que treinar jiu-jitsu para fazer esse tipo de esporte, tem que ter o jiu-jitsu, na minha opinião, tem que ter uma luta em pé, eu acredito que o estilo muay thai, não do jeito que eles lutam, não o esporte, mas o muay thai, a combinação do muay thai, que é soco e cotovelada, chute e joelhada, eu acho que é interessante, e o resse, o grego romano, acredito até que o grego romano seja mais completo para o MMA, porque hoje em dia entrar só nas pernas, tem um joelhinho esperando você lá, então eu gosto de entrar na parte de cima, controlar a parte de cima, que depois você vai para as pernas, se tiver que ir para a perna, mas vai na parte de cima que é mais seguro, como você tem que clinchar, tem que agarrar, do que ir direto nas pernas, porque é uma situação que é perigosa, já vi muito campeão mundial dormir para muitas pessoas inferior a eles, porque queria ir direto nas pernas. Ô mestre, dos que você viu lutar, paixa preta aí, os maiores lutadores de jiu-jitsu que já viu lutar? Eu vi, hoje em dia eu vejo tanta fera, lógico que na minha época era o Rickson Gracie, mas o, uma logo embaixo, porra, tanta fera, o Janjaque, é um craque, o Renzo, o Valide, o, outra fera também que tinha, que era da minha época, tirando, não estou falando, o Pinduca já é um pouquinho mais velho, né? O Pinduca era um casca-grossa, o Pinduca e o Rosenthal eram os homens que as pessoas temiam. Aí tinha o Rickson, mas, porra, o Janjaque, para mim, é um craque do jiu-jitsu, Marcelo Beren também foi um grande atleta, é difícil falar um, porque tem uma, agora, o melhor que eu, dessa garotada que eu vi melhor mesmo, é o Roger Gracie. O Roger Gracie ali é o cara que segue a filosofia que eu acredito, de fazer o jiu-jitsu simples, porque o jiu-jitsu é um negócio simples, as pessoas querem dar cambalhota, querem pular, querem fazer isso tudo, querem dar a volta no mundo inteiro para chegar em uma posição. Não, o Roger faz o jiu-jitsu simples, as pessoas sabem o que ele vai fazer, mas não dá para parar. Não dá para parar ele. As pessoas, não, já sei o que ele vai fazer, então tenta parar. Não dá. Então, isso que é o verdadeiro jiu-jitsu, o jiu-jitsu que eu acredito, é o jiu-jitsu que eu ensino e ele segue essa filosofia. Então, acho que depois do Hickson, a pessoa que mais me chamou a atenção foi o Roger Gracie. E quem foi o seu ídolo no judô, mestre? Internacional, sei lá, tinha algum japonês? O Zalcano, para mim, ele sempre foi o... Mas eu do Brasil, pô, tinha o... o Luiz Virgílio, tinha o... Edson, o Sansão, a gente não pode esquecer do... do Flávio Canto. Pô, tem tantas pessoas que... Falando nisso, o Flávio Canto pegou faixa ontem, né? Corral. Pegou faixa... É muito bem merecido, pô. Ele é uma pessoa... Eu me lembro que neguinho pichou o Janjaco, ele pegou a faixa coral porque ele não tinha idade. Mas existem duas maneiras para você pegar a faixa. O cara realmente não tinha idade, mas ele fez muito que muita gente de idade não fez a metade que ele fez. Ô, mestre, foi uma observação. Falei hoje... Falei que fiz um vídeo com o Malibu sobre ele hoje. O Flávio Canto começou com 14, com 18 ele já era da seleção. Então, assim, é um fenômeno, né? Ele tem 45. E ele foi um aluno de jiu-jitsu lá no Atlântico Sul. Ah, é? Legal. É. A primeira vez que ele começou a fazer jiu-jitsu ele começou a fazer comigo. Que legal. Eu nem lembrava disso. Ele que falou o dia desse aí. Eu estava lá no Flamengo treinando. Já estava... Foi uns 15 anos atrás, né? Aí, pô, os velhos da minha idade não queriam treinar comigo. Aí eu tinha que treinar com os garotos, né? Aí como eu ia começar o primeiro treino com o garoto, aí chegou o Flávio Canto. Mestre! Esse foi meu primeiro mestre de jiu-jitsu. Eu aprendi a gostar chão por causa dele, não sei o quê. Eu nem lembrava disso. Devia ser um garotinho. mais um ali. Aí já me deixou cheio de moral. Os outros... Opa! Pô, esse é o mestre do Flávio do chão aí. Aí as pessoas ficaram meio griladas comigo ali. Tive um ponto de vitória ali já do... nessa... nessa declaração dele lá. Legal. Pô, Mestre, que prazer esse papo aí. Quanto... Quanta história boa e quanto ensinamento. muito obrigado pelo seu tempo aí. É tudo meu, pô. É uma honra estar com vocês aí, vocês que são as pessoas que... Verdadeiras pessoas que fazem o esporte crescer. Faz as pessoas conhecer o que que é o jiu-jitsu. Não é aquele lado de competição, medalha, um troféu, não. Jiu-jitsu é um negócio muito grande. Jiu-jitsu é um... É uma maneira de vida, é uma maneira que você aceitar o jiu-jitsu certo, da maneira que tem que ser, vai levar pra você o resto da sua vida, vai ser a sua garantia de vida, vai ser... A sua vacina pra esse vírus aí, vai ser tudo de bom que pode acontecer na sua vida. Você pode... Você vai se fortalecer, né? Você vai ser um cara mais seguro, vai ser um cara mais completo, né? E vai saber rápido o que que é o certo e o errado e, lógico, vai tentar ir pro lado certo pra errar menos, né? Então, acho que o jiu-jitsu ajuda muito nessa parte aí, ó. Maravilha. Fábio? Mestre, grande abraço, prazer falar com o senhor aí, espero que o pessoal goste, lembrando que o pessoal que tá curtindo o canal do Padial, deixa o like aí, se inscreve, que nós vamos sempre estar entrevistando grandes mestres como o Joy Moreira aí hoje, tá bom? Grande abraço a todos aí. Aí, tamo junto. Obrigado, mestre, fica com Deus. Um abraço. Valeu. Um abraço, então. Um abraço. A CIDADE NO BRASIL